Bom dia, meus pavos de mel. Oi, nós aqui de novo trabalhando. Bom dia, meus amores. Bom dia a todos, meus pavinhos de mel, minhas meninas lindas. No meu coração, que Deus abençoe cada uma de vocês. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais suas vidas. Eu tô aqui toda feliz. Tem até um cesto de boneco ali, ó. Ali, gente, olha. Olha onde tá meus bonequinhos. Eles estão ali no cestinho. Tô toda feliz aqui. Tô fazendo minha coxa de retalho, gente, ó. Olha pra isso como tá bonita. Ó pra lá. Olha que delícia que tá aqui, gente. Ó que delícia, olha. Olha. Olha o avesso. Olha o avesso como tá bonito. Vamos fazer. Vamos fazer essa coxa de retalho bonita pra gente postar e fazer... Pra gente ganhar um bom dinheiro. Vamos lá. Tô aqui trabalhando desde cedinho, gente. Olha. Olha que delícia, ó. Menina, eu quero dizer a vocês aqui, ó. Os retalhos foi assim, ó. 25 por 25. Aí eu tô pregando do avesso pra o direito. Aqui eu preguei a xilinha tudo em cima, ó. Tudo aqui em cima. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora eu prego aqui. Vou intercalando aqui tudo direitinho. Vendo como é a espinha de peixe. Pra poder não perder. O sobe e desce das tiras, né? Pra ficar tudo bonitinho. Depois eu vou pregar e depois eu vou botar o viés por cima. Vocês estão bem, meus amores? Eu estou muito bem, graças a Deus. Graças ao meu Senhor Jesus. Eu estou muito bem. Muito alegre com o meu trabalho. Porque, às vezes, você começa um trabalho assim, aí você fica um pouquinho preocupada. Dá pra saber se realmente vai ficar do jeito que você quer, né? Porque trabalhar com retalhos é uma mão de obra. É um... Tem que ter um joguinho de cintura. Eu estou botando 10 retalhinhos. 10 retalhos de 25 em cada tira. Vai ser 10 de largura e 10 de altura e 10 e 11 de comprimento. Viu, gente? Olha. 11 de largura e 10 de altura. Porque eu já vi que fica ótimo. Eu fiz 110 quadradinhos. É de um a um que eu prego. Só pra poder pegar essas linhazinhas aqui. Olha, meus passarinhos estão muito felizes, viu? Hoje está um dia lindo, maravilhoso. Quero mandar um beijo gostoso pra Márcia, pra Marilene, pra Raimunda do Carmo, pra Maria Pedrosa, pra Nisse, pra Geronice. Olha aqui, pra Adriana, pras meninas Maria Rosa, pra Angélica Moura, pra todas as minhas meninas. Olha, já fiz mais uma tira, viu? Eu estou botando aqui. Eu estou botando essas tiras aqui, ó. Aqui tem mais 10 pra fazer. Ó, desse tecido daqui. Eu estou fazendo assim. Eu separei os tecidos pra poder ficar bonitinho, sabe, gente? Pra poder ficar bonitinho. Vamos rápido fazer três tiras e emendar três tiras aqui pra vocês verem. Deixando uma tira por último pra fazer um pequeno vídeo pra mandar pra uma pessoa que quer saber como é que emenda. Ó, olha como fica bonito, ó. Pô, mas tá muito lindo, viu? Mas tá muito bonita essa coxa. Tá um show de bola. Tá muito bonito. Simplesmente lindo. Eu gosto de fazer coxa de retalho. Vocês não têm ideia como eu fico realizada com isso, viu, gente? Muito feliz mesmo, viu? Esses retalhos de tecido foi lá da Vânia, viu? Todos eles aqui foi lá da... Pô, preguei errado, né? Ó, meninas. Eu tô pregando isso aqui errado, meninas, ó. Tá vendo como é? Começa a conversar, faz tudo errado. Ó, gente. Misericórdia. É tudo do direito pra... E o de lá? Tá tudo certo? Tá. E aqui não pode... Não pode esticar, não. Tem que desmanchar a costura ponto a ponto. Eu vou deixar essa daqui por último, que eu desmanchar. Deixa essa daqui. Vou fazer essa daqui, ó. Vai desculpando aí, meus amores. Mas é assim mesmo. Não prestou atenção, já faz errado. Se não tiver ligada mesmo no que tá fazendo, já faz errado. É daqui pra cá, ó, gente. É pra costurar do avesso pra o direito. Não é do direito pro avesso, não. É tudo assim, ó. As costuras ali tá toda pra fora, ó. As costuras ali tá tudo pra fora, tá vendo? Porque eu vou botar um vivozinho ali em cima, ó. Eu botei toda a cestinha. Viu? Vinte e cinco por vinte e cinco. O quadrado encaixou. E aí eu vou pegar uma tirinha e vou botar. Tem que prestar atenção no que tá fazendo, dona Dina. Misericórdia. Não pode se distrair e fazer coisa errada. Agora vai ter que desmanchar três costuras. Vai desmanchar mesmo na pontinha do abdô. Mas não tem problema. Daqui a pouco a gente bota essas coisas tudo em ordem. Sem problema. Vamos fazer... Vamos intercalar aqui quatro tiras e vamos pregar ali. É de um a um que eu faço, ó. Porque eu quero que fique tudo assim, ó. A espinhazinha de peixe que elas fiquem tudo. Deixa eu baixar mais aqui. Tá bom assim. Pra ficar assim, ó. Todo... Todo assim, ó. Pra ficar assim, ó. Tá vendo? Ficar assim e assim. A gente não pode perder aqui... Esse... Aí eu peguei e separei assim por cores também o avesso. Pra poder ficar tudo organizadinho. O avesso e o direito. Ô gente, o link... O link de Vânia está no meu... Tá aí no meu canal. Vocês que me assistem, que quer comprar retalho com Vânia, com Jane. O link já está aí. Tem o grupo da Márcia também. Tem Márcia venda de retalho da Márcia. Bota aí que vocês vão entrar lá também e conversar com a Márcia, viu? Tchau. 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 Olha como é rápido, meninas, tá vendo? Já fiz uma tira, tá vendo? É assim, olha isso, olha isso, que delícia pra você fazer sua coxa de retalho bem chique, bem bonita, bem gostosa e vender por um bom dinheiro, porque pra você fazer um trabalho desse, ó, depois de você fazer um trabalho desse, você pode vender sua coxa de retalho sem medo, ó. Olha a parte de trás como está, ó, tá vendo? Aqui atrás não vai ter nenhuma costura, a costura tá toda aqui, mas vai, eu vou cobrir com um viézinho, viu? Uma tira de tecido, quando eu estiver fazendo isso aqui, eu mostro a vocês e vejo e falo pra vocês como é, vamos intercalar agora aqui essas tiras que nós já fizemos. Aqui, Paulete, minha linda, eu cortei tudo 25 por 25, eu cortei tudo de 25 por 25, eu refilei ali, tem uns que tá maior, eu já separei ali, mas também é porque eles já estão mesmo, é sobrando, que eu fiz a mais. A gente sempre faz a mais, porque se faltar, a gente completa, sabe? E assim, faltou, completou. Paulete disse que era pra mim botar os alfinetes. Disse assim, bote o alfinete pra poder, não precisei nem botar os alfinetes, sabe minha Paulete linda? É minha inscrita, viu gente? É uma inscrita que eu tenho aí no meu canal, uma amiga maravilhosa. Um beijo pra você, Paulete. Ô, um beijo pra Maria Antônia, Maria Antônia linda, eu amo seus vídeos, Maria Antônia, me inspiro muito nos seus vídeos. Seus trabalhos são maravilhosos. Vocês não tão me vendo eu costurar, vocês tão me vendo conversar aqui, ó. Tô fazendo as tiras, tô pregando aqui as tiras, ó. Que a gente vai botando aqui, tá tudo certinho, ô, glória a Deus. Eu acertei fazer o negócio, viu gente? Porque era um trabalho pra encontrar esse negócio, mas agora já sei. Já ganhei minha talba, que Márcia mandou pra mim, minhas regrinhas. Só vou cortar meus retalhinhos agora com as minhas réguas. Porque aí, ou vai ou racha. Ou dá certo ou não. Ou desanda de ver aqui, a costura com costura. Tá uma beleza, gente. Tá uma beleza. Tá uma maravilha. O tecido não escorrega, não esgasta. O tecido é uma benção, viu? Gente, eu tô usando o micropercal. Aqui, ó. Micropercal pra o avesso e percal estampado pra o direito, viu? Percal estampado. Você pode usar o tricolinho, você pode usar o off-spot, pode usar o que você quiser, o que você tiver. E pode usar o próprio microfibra pra fazer. E pode usar o próprio microfibra. Microfibra não, micropercal em cima do microfibra, viu? Pra fazer os quadrados de vocês. Agora, bote assim. Faça assim que fica ótimo. Os forrinhos vão ficar ótimos. Tudo vai ficar bom. Aqui tem que dar uma entradinha, pra poder a costurinha ficar certa. Sem nada não. Eu já vou dar uma entradinha aqui. E já vou deixar a minha costurinha. Vai ficar certinho. Eu quero que acabe aqui, ó. A ponta aqui, ó. Certinho aqui, ó. Tá vendo? Tava passando um pedacinho aqui. Eu dei uma entradinha aqui e pronto. E acertei tudo. Acertei lá e acertei cá. Uma costura pra um lado, uma costura pro outro. Mas eu tô botando a costura tudo pra um lado. Só por causa do viés que eu vou botar aqui. Olha aí como tá ficando bonito. Deixa eu suspender esse negócio. Vamos botar essa... Olha, botei essa tira e essa, ó. Olha como está aqui atrás, assim, ó. Porque eu procurei botar todos os mesmos cor. Agora, nós vamos botar esse daqui. Essa tira daqui. Vamos ver se ela tá certa ou não tá certa desse lado. Vira o lado. Pronto. Acertou aqui. Ó. Começa logo a gente medindo aqui, ó. Tá certa aqui. Então, vamos lá. Posso falar das minhas flores? Posso falar das minhas florzinhas do meu jardim? Minhas orquídeas, gente. Todas as minhas orquídeas. Abriu caixa de flor. O problema foi que as mesmas comeu as folhas todas. Mas, graças a Deus que os brotos, O estado das flores que nasceu, Elas não comeu. Elas não comeu. Porque misericórdia, ó. Ai. Eu nem vi como foi que ela fez isso. Elas comeram à noite, gente. À noite. Esse ou é o gafanhoto, Ou é o gafanhoto, Ou é a lesma. Porque de dia não tem nada lá. Você chega lá, Não tem um sinal de um bicho, De um nada em cima. Mas, quando chega à noite, Quando você chega no outro dia, Pode botar onde você quiser botar. Deve ser o gafanhoto, não é mesmo? Tá. Esse daqui do meio, ó. Que está um pouco fora de padrão. Então, eu vou dar uma consertadinha nele. Pronto. Uma costurinha só. Um meio centímetro. Tira todas as costuras do lugar. Mas, agora, eu já aprendi. Mas, essa não. Aí, eu olho aqui, Duas, três emendas. Tá dando tudo certinho. Eu bato minha costura. Se tiver uma emenda que não estiver encaixando, Eu tiro pra consertar. Porque eu quero que fique tudo certinho. Porque eu vou botar o... Fazer o acabamento aqui em cima. Esse aqui já terminou, gente? Já terminou nada. Terminou nada. Mas, tá quase terminando. Graças a Deus. O salto aqui é coisa solta. Vocês estão vendo que eu tô tirando de vez em quando? É aqui, ó. É meio centímetrozinho aqui, ó. É um pezinho de máquina. Meio pé de máquina. Somente pra consertar essa costurinha da ponta. Pra costura encaixar. Aqui, ó. Pra ficar aqui, ó. Costura com costura. Porque eu quero que fique assim. Vocês sabem que eu tenho um problema seríssimo com esses encontros, né? Mas, como eu botei no meu coração que eu ia conseguir fazer isso direito, E eu vim fazer mesmo. Aqui, ó. Que é pra ficar aqui, ó. Quando chegar aqui no final, ó. Dá tudo certo aqui. Porque, senão, vai ficar cortando, cortando, cortando. E eu não vou ter mais problema com esse negócio. Porque, se o tecido se bota 25 por 25, ele tem que dar certo. Se uma costura ficou a mais ou a menos, um pedinho de máquina, Então, você vai comendo um pedacinho, um pedacinho, aí pronto. Pensa que não. Já está lá todo o problema. Agora, nós vamos pegar aquele grandão que tá lá. Nós vamos pegar essas cinco tiras. Gente, eu fui ali no jardim malhar as plantas debaixo das plantas. Não tem nada, não. Que suor, gente. Aqui tá um calor terrível, terrível hoje. Misericórdia. Tá tudo aberto, viu? Aí, o quintal tá todo aberto. Olha lá, ó. Olha aí, tá vendo? Tá aberto pra lá. Pô, dei meu pé de cacau, que ele tava ficando com os galhos muito grandes. E aí, eu tô aqui costurando. Deixa eu botar aqui. Vou segurar que eu vou ali pegar o outro. Deixa eu segurar aqui. Esse daqui já tá com cinco tiras, ó. E aqui tem três. Então, eu vou ficar com oito, só vai ficar faltando três. Isso que eu vou fazer com onze tiras. Deixa eu ver logo aqui se tá certo, pra eu não pregar errado. Não tá certo esse lado. Então, vai ser esse lado de cá. É, vai ser assim. Olha aí o problema, viu? Se a gente não olha, já ia pregar errado. Tá vendo? Já ia pregar o negócio todo errado. Não pode pregar errado. Tem que pregar certo, certo, certo. Toda hora mexe com a câmera, aí. O negócio tá pendurado por ali. Agora, gente, eu vou pregar isso daqui, ó. Já tá aqui certinho. Então, eu vou pregar aqui. E aí, gente, eu vou pregar isso daqui. E aí, gente, eu vou pregar isso daqui. E aí, gente, eu vou pregar isso daqui. E aí, gente. E aí, gente, eu vou pregar isso daqui. Vamos lá. Menina, já está assim, ó. Olha como já está, ó. Está vendo? Já está nesse tamanho. Está vendo? Aqui tem oito tiras. Não está pronta ainda. Não está. O avesso está assim, ó. Aqui é o avesso, olha. Olha como está ficando bonita. Aqui é o direito e aqui é o avesso. Olha o avesso, está vendo? Aqui é o direito. Agora aqui eu vou fazer o acabamento todo com uma tirinha aqui em cima. Mas que está linda, está, né, gente? Olha que colorido maravilhoso. Está vendo aí? Ainda falta duas, três tiras. Ainda falta aqui as três tiras. Eu vou fazer as três tiras. Aqui já tem uma separada de dez. Tem outra separada aqui de dez. Vou lá fazer. Vamos fazer. Dá tempo fazer, dona Dina? Dá tempo fazer uma tira, né? Qual foi que eu vou fazer agora? É esse daqui, ó. Mas isso aqui, porque tem umas que estão assim, misturadinho. Eu não quero... Esse daqui, porque está todo assim, ó. Essa cor, esse lado e esse lado. Vamos fazer. Olha que bonito. Gente, esses daqui ficaram lindos. Mas eu tenho que misturar para não ficar os dois quadrados juntos. Vou fazer mais três tiras. Para botar aqui. Esse retalhinho está menor. Quando eu terminar de fazer essas três tiras. E vocês já viram como é que eu estou fazendo? Quando eu terminar de fazer essas três tiras. Aí eu a mostro para vocês. Tá bom, meus amores? Aqui, ó. Eu vou fazer as três tiras. E aí eu volto para mostrar a coxa já toda pronta. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos voltar para ver tudo de novo. Menina, mais três tiras emendada. Mais três tiras, meus amores, ó. Lá está a coxa. Com oito tiras. Ali tem oito tiras. Dez. De altura. E onze de largura. Aí agora aqui já estamos na três tiras que eu emendei aqui agora. Agora nós vamos para... Pregar ali as três tiras e completa a coxa. Agora isso eu vou fazer o acabamento. Não vou fazer com vocês porque não vai dar tempo, né? Aí eu vou pegar uma tira assim, ó. De uma largura dessa aqui assim. E vou fazer meu acabamento todo bonitinho. Aí quando tiver pronto eu mostro a vocês. Tá bom? Tá certo? Tá bom assim? Então vamos lá. Vamos terminar de fazer essa última e pregar ali. Rapidinho, viu? Rapidinho. Vamos lá. Terminando de pregar, menina, aqui as três tiras últimas. Últimas aqui. Tá vendo? Nas oito tiras que já estava pronta. Certo? Vamos lá terminar de pregar aqui e fechar essa parte. Já terminou a coxa, dona Adinha? Não, meus amores. Não terminou, não. Ainda vem um trabalho muito bonito aqui que vai ser fazer a outra parte. Aqui, graças a Deus, que tá tudo certinho. O importante é que essa parte já tá pronta. A gente já viu aqui que já deu pra ver que tá tudo prontinho aqui. Aqui, que as emendas ficaram tudo certinho. Aqui, deu certo. 25 por 25. E aí, é só alegria, né, meus amores? É isso, ó. Colocaram aqui. Aqui, ó. Tudo certinho, graças a Deus. Só errei três quadradinhos. Eu desmanchei, já botei eles aqui. Sobrou ali uns prontos pra fazer as almofadas. E pronto. E aí, é só alegria. E aí, meninas, eu não vou mostrar isso aqui agora a vocês na cama, viu? Eu só vou mostrar pra vocês na cama quando eu botar aqui. Quando eu terminar de fazer ela toda. Aí, eu boto na cama e eu mostro pra vocês. Tá certo, meus amores? Não se preocupem que vocês vão ficar felizes quando vocês veem essa coxa toda pronta ali na cama. Tá bom? Eita, Glória. Ó, deu tudo certinho. Deu tudo certinho. Ô, maravilha de Deus. Ó, tá aí. Paulete, obrigado. Viu? Deu tudo certo aqui. Tá bom, meu amor? Márcia. Márcia, minha professora de petioque. Todas vocês. Um beijo gostoso no coração. Um beijo gostoso especial pra Jane. Quem ouviu meu vídeo aí, quem assistiu, diga ela que eu mandei um beijo. Que todo dia eu mando um beijo pra ela. Viu? Pensa que tava costurando, gente. Desde cá. Tava costurando, não. Terminando, minha linda. Olha. Olha aqui, ó. Terminando de pregar a última tira, ó. Graças a Deus. Foi tudo maravilha de Deus. Deu tudo certinho. Tudo bonitinho. Mas já terminou de fazer a coxa, dona Dina? Não. Não terminei, não. Isso aqui ainda vai ser muito trabalho. Mas o importante é que os quadrinhos tá todo emendadinho. Olha aí como ficou. Ficou imensamente grande. Deixa eu botar o avesso pra vocês verem. Agora vocês vão... Menina, o avesso ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui é o avesso. Tô vendo a hora do celular cair, viu, gente? Nunca vi tanta agonia. Ó. Aqui é o avesso. Esse lado de cá é o direito. Tá vendo? É assim. Aqui é o avesso e aqui é o direito. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho. Olha que coisa mais linda que está. Olha o tamanho, ó. Tá lá embaixo. E tá lá em cima, olha. Tá vendo? Tá bem grandona, bem grandona. Tá aqui no chão. Não, não é no chão. É no chão porque nessa linha de costura tá toda arrumadinha aqui, ó. Olha o tamanho, gente. Olha aí. Olha aí como tá bonita. Olha aqui. No direito. Então, pronto. É isso aí. Essa é a linda coxa de retalho. Tá vendo? Bem bonita, bem feita, bem gostosa. Agora, eu vou pregar o entremeiozinho aqui. Mas, ai meu Deus, ainda tem esse trabalho todo. Tem sim. Tem sim. Não tem nada, não. Eu faço. Não tenho problema, não. Eu faço sim. Eu faço. Não tenho problema com isso, olha. Que coisa mais linda. Vou botar aqui em cima. Olha aqui. Não tem problema com isso, não. Não faço. Eu faço tudo porque eu não tenho medo de fazer uma coisa grande. Olha aqui. Bem bonita. Bem maravilhosa. Eu vou ter uma corda aqui. Pra poder botar ela. Agora eu vou lá em cima tirar que tá presa lá em cima na grávida. Eu vou ter uma corda aqui. Quando botar aqui o entremeio, vai ficar lindo. Sabe? E as emendas tá tudo certinho. Aí não vai dar trabalho. Vou botar o entremeiozinho preto, azul marinho. E vai ficar lindo. É isso aí, meus amores. Um cheiro gostoso no coração. Uma boa tarde pra todos. Meus meninos, meus pedreiros, tá lá embaixo trabalhando. Meu não. É os pedreiros que trabalham ali. Eles tão fazendo uma mansão ali. Tem uma bitoneira. Eles batem, 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 batem. Um beijo, amores. Um beijo. Um beijo no coração. Vai ficar assim? Não. Direito nenhum. Vai ficar muito bonito pra vocês. Vai ver a grandeza que vai ficar isso aqui. Agora eu já posso vender. Agora eu digo pra vocês. Já posso vender. Já posso dar o meu preço. E vocês vão pagar. Tá bom? Um beijo. Um beijo.